desafios dia das crianças desafio número 1 brinque de karaokê brinque de karaokê em casa pedindo a ajuda dos seus pais para realizar essa brincadeira com certeza você irá se divertir enquanto canta suas músicas preferidas desafio 2 arte com materiais pegue materiais que você tenha em casa como rolo de papel higiênico caixa de leite garrafa pet copos descartáveis papelão e etc e crie uma arte com a ajuda dos seus pais desafio 3 festa na piscina que tal você fazer uma festa na piscina inflável no seu quintal chamar alguns amiguinhos para se divertir com você uma observação ter cuidado com a segurança da sua saúde por causa do coronavírus ok desafio 4 dia do cinema escolha um dia da semana da criança e faça uma sessão de filmes que você gosta para assistir chame também alguns amiguinhos para te acompanhar nessa super sessão de filmes e não esqueça claro da pipoca desafio 5 piquenique faça um piquenique em casa caso você tenha um quintal ou peça aos seus pais para te levar numa área verde de sua cidade como um parque e assim né fazer o piquenique não esqueça dos lanchinhos alimentos deliciosos para vocês comerem gostou do vídeo então se inscreva aqui no canal deixe o seu like compartilhe este vídeo e toque no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que saírem no sininho para receber todas as notificações dos vídeos no canal e aí